Um dos destaques da programação do quinto encontro de divulgação de ciência e cultura da Unicamp foi o simpósio PROJOR, Vigilância Mediática e Desenvolvimento do Jornalismo. O PROJOR é um instituto que reflete sobre o aprimoramento da prática jornalística e da imprensa livre. O primeiro painel foi sobre os 20 anos do Observatório da Imprensa no Brasil. Quase paralelamente, a Unicamp criava o Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, o LabJOR. O Observatório é algo que eu diria sempre esteve no DNA do Alberto Diniz. Primeiro pela experiência que ele desenvolveu na Folha de São Paulo, o Jornal dos Jornais, depois de toda a preocupação crítica do Diniz com a atuação da imprensa e esse polimento constante do espelho na imagem que ele gostava de reproduzir, como foi dito aqui, inclusive. E da coincidência, digamos, dos desejos que então nós conseguimos reunir na ocasião em que se juntou de um lado a iniciativa da Unicamp, do outro a iniciativa então discutida com o Diniz, da criação, portanto, de um programa de jornalismo dentro da universidade e desse programa o nascimento das condições, não só para a atuação do LabJOR, mas da criação do Observatório de Imprensa que continua vivo e atuando de uma forma fundamental nesse polimento do espelho que a imprensa deve ser. Eugênio Butti, professor da USP, também participou do debate e abordou cenários e desafios éticos da imprensa nos próximos anos. Há um incremento de padrões profissionais, a criação de novas frentes de elaboração de conteúdo jornalístico, de apuração, de fiscalização. O jornalismo investigativo cresceu e melhorou no Brasil. Eu ainda localizo uma contaminação da cobertura factual por simpatias, às vezes não conscientes e outras vezes deliberadas. Então se verifica desequilíbrio no tratamento de lados diferentes. Eu vejo uma aproximação pouco criteriosa e pouco cautelosa entre imprensa e Ministério Público, entre imprensa e certas franjas do Poder Judiciário, como se Ministério Público e como se Poder Judiciário não fossem poder estatal. E são. A imprensa deve ter presente que é seu dever olhar criticamente o Estado em qualquer uma das suas manifestações.